O rapido não é gostar de Fernando, pode ser... Não, porque ele tá com um ano, né? É, o final de rapido não é gostar de Fernando. Se ter mais... Vou gravar do YouTube. Agora chega de videogame, só sábado. Ah, não, para, para. Ah, chega, chega, se o vlogar. Deixa eu ver o que faz, mano. Ele não tá gostando. Gente, calma, não é para reclamar. A galera do YouTube fica comando. Mentira, foi essa que eu tô fazendo. Você sabe? Eu tô fazendo. O rapido não gostava de Fernando, tipo, imitando arte. A gente quer ser feliz e não quer... Ficar com o fã. Sim, tá feliz, gente. É. Eu fiz, tá? Eu já fiz, já peguei. Quarenta horas. A sua hora tá desligando. Não, tem um rapido aqui, mano. Não sai. Isso. Morreu. Entendeu? Por quê? E aí, o que eu falei para o Marcelino, não tem a seguinte. É, depois da gente se trata disso, eu acho que a gente tem que se convocar. Eu falei, olha, teremos um reposicionamento para a gente discutir. Porque se de fato não é do que... Mathe! Mathe, dá caramba! Vou! 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 Agora estamos por animato a porta. Ah, não. Agora tem dois alças. Não, não. Está saindo a cartão com alças. Vai! Aqui, eu já tenho... Olha só isso. Tá com tanto medo que vem pra se esconder. Para de fazer isso. Tá com medo. Procócio, vai todo mundo, por favor. Ah não, vai ser tudo imorna. Ah mano, que bom pra gente não morrer, mano. Estamos super exposição para um arranjamento folhe de ácido entre os dois. Entendeu? Se o padre quiser sentar com a reta varilha, a gente tá tá junto. Aí a gente vai ir com os dois. Ok. O que você acha? Não, concordo. Vamos embora. Vamos embora. Vai estar demais do que vem fora, né? A gente tá falando lá, é que... Não deu problema. Vamos dando uma inseridência. Tem essa encoma aí... A gente tá... Deixa eu até te atualizar então, em relação ao... A frente do óbvio que foi teste do ano passado foi muito preparada também em eficiência. A gente teve que cortar esse copo dela... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...